Posso até suportar, saudade sua É neste sábado, às 14h, uma entrevista incrível com Ira Caldeira. Muita música, bom humor e as novidades para o São João 2018. É neste sábado, às 14h, no canal Arthur Falcão 1. Não perca! É pra você que acompanha o canal Arthur Falcão. Fique ligado aí que tem muita novidade e eu vou falar, contando muitas histórias e coisas. Fique ligado aí que tem muita novidade e eu vou falar.